Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador, especialista em motocicletas médias e grandes, e esse é o canal Metal Machine Garage. Pessoal, antes do vídeo começar, eu queria dar alguns recados. Primeiro é falar sobre as nossas lives que serão realizadas todos os domingos, e no dia de sábado eu farei os vídeos de resposta aos inscritos, beleza? E vocês, durante a semana, vão fazendo perguntas nos comentários, e vão responder no sábado, beleza? No Respondendo os Inscritos. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações. Gente, me ajuda aí, não custa nada, beleza? Compartilha nas redes sociais, dá essa força para o nosso canal, e a gente gasta muito tempo editando, parando para poder criar cada detalhe para ajudar vocês. Continuando, é isso aí, é nóis pessoal, tamo junto. Fala pessoal, beleza? Pois é, cara, olha só. É, a gente vai ficando, velho, a gente vai ficando enjoado, né? Então, eu não estava aguentando mais o som do meu compressor. Os compressores muito, muito histéricos, né? E também porque eu trabalho, é, à noite, na garagem, e incomoda muito as pessoas. Poxa, uns anos atrás, eu não me importaria. A gente vai ficando mais consciente, e vai deixando de fazer certas coisas. Bom, eu vou fazer um compressor. Dei uma pesquisada pela internet, para ver se tinha alguma coisa no nível que eu espero, sem querer desmerecer ninguém. Eu não consegui achar um compressor que trabalhasse minimamente profissional, do jeito que a gente faz, só que feito em casa. Né? Ou seja, feito na garagem. Rapaz, eu vou fazer um trem desse. Eu vou fazer, vou gravar o vídeo, vou ensinar para a galera. Eu vou fazer um vídeo, um compressor silencioso. E, atacando aí, a pressão adequada. Tá bom? Então, é isso aí. E aí, eu dei uma olhada, como eu tinha dito em um vídeo ou outro. Aí, tudo bobinho, com motorzinho, faltando componentes. O caralho, eu gastei pouquinho. O objetivo aqui é, gastar o mínimo possível, claro, sempre. Vocês sabem que eu sou assim. Contudo, a gente vai tentar fazer, né? No caso, eu já resolvi, já executei, ele já está funcionando aqui. E, um compressor que carregue muito bem, seja muito forte. Tá? Então, bora lá. Beleza? Então, eu vou mostrar o passo a passo para vocês aí. Do super compressor que eu fiz, certo? De 2,5 cavalos, 2,5 HP. Carrega monstruosamente bem. Silencioso e seguro. Com aí, um terço do preço de um compressor desse calibre. Mas, pessoal, espero que vocês gostem. Outra vez, pessoal. É nóis. Falou. Pois é, pessoal. Como eu havia dito para vocês, a início, né? Eu já não estava aguentando mais o som do meu compressor. E eu resolvi fazer. Eu dei uma pesquisada pela internet, ver aqueles vídeos de motos e tal. Tem um amigo meu que trabalha com refrigeração. Então, fui lá, peguei três motores. Eu ia fazer um compressor, né? Com três motores de geladeira. Um ali de ar-condicionado e três quartos de HP. Um de um terço e um de um quarto. Acontece que, assim, não fica do jeito que eu quero. Os compressores, eles demoram muito para esquentar. É muita manutenção entre eles. São peças que você compra barato. Mas são compressores que estão velhos. Com dez anos de uso. Bem ruim. Bem comprometido. E a gente fazer um compressor desse é para moer e para trabalhar. Para pôr para trabalhar e funcionar, né? Tá bom? Então, a início, eu tinha feito tudo e montei os três motores e não gostei. E depois eu mudei. E vou ensinar para vocês o passo a passo. Tá bom? Como fazer. Vamos falar de preços aí. De como fazer as coisas. Então, vamos iniciar uma videoaula bem interessante. Espero que vocês gostem. Vamos começando aí, tá? Eu vou partir aí do vídeo do garimpo. Porque eu fui buscar no garimpo ali. Fui garimpar os cilindros, né? A gente precisa. Eu não queria usar aquele cilindrinho laranjinho ou verde. Porque aquilo lá é perigoso pra caramba, velho. Você acha que ele tem uma válvula de emergência? Mas vamos tratar de um que você está minimamente... Você está trabalhando em sua casa. Então, tem que ter minimamente um cuidado maior. Porque se for só nós, beleza. Mas sempre tem inocentes ali que podem se acidentar. Estar ali próximo. Como eu estou em minha garagem de minha casa. Também eu quero preservar a vida de meus familiares. Então, eu comprei cilindros de... Esses aí, nossos. De extintor de incêndio brutal. Isso é... Trabalha com 500, 400 libras aí. É testado. Passou de boa. Beleza? Vamos botar o vídeo a nós. Vamos lá. Pessoal, aqui eu vou iniciando pelos cilindros que eu comprei no ferro velho. São dois cilindros de extintor. Eram extintores. O procedimento é absolutamente fácil. Você deve pressionar o gatilho até remover todo o material dentro. Lembrando que é interessante você usar aquele de pó químico. O Jaguar sempre está muito oxidado. Mas, enfim. Você viu o meu cano congelando? Que f***? Está gelado para c***. O cano está até duro, velho. Como é que é? O cano está congelando? O cano congelou. Estou falando que está vazando aqui. Está duro para c***. Nossa. Com a minha mão, velho. Que que? Olha o cano está duro. Que bem cuidado, velho. O que você achar lá? Aqui a gente paga na média de 15, 10 reais em cada um desses. Depois de removido tudo. Vou pegar aqui. Isso aqui é a parte onde era a base do gatilho. A gente tira esse pininho aqui. Confere se está sem nenhuma pressão. Pode meter a lixadeira. Arrancar. Certo? Ele fica assim. Aqui. Viu? E eu vou usar dois. Para a gente ter uma capacidade volumétrica maior. E o trabalho desenvolver-se melhor. Com o auxílio da lixadeira com o disco flap. Que eu removi toda a tinta antiga. Que esse aqui tinha umas quatro camadas. Era prata, azul, vermelho. Enfim. E agora eu vou partir. Para a gente poder começar. Eu vou fazer um link desse para esse. Certo? Vai ser uma... Um L, né? Um joelho aqui. Deixa eu pôr para frente só para vocês verem. Esse é um joelho aqui. Ele vai vir e conectar-se a esse. Certo? Eu calculei o comprimento. Aqui em cima eu vou soldar barras chatas aqui e lá na frente. E por baixo também. Para transformar em uma peça grande só. Posterior a gente vai colocar umas bases para os motores virem aqui em cima. Lembrando que eu vou usar três motores. Então o espaço aqui realmente ele tem que dar, né? Eu já medida que até lá deu mais ou menos 530, 520. E é 520 que eu preciso. Assim dos motores dessa forma. Um lado soldado. Observem aí. Penta focar. Eu gosto de fazer um cordão para um sentido. Depois cruzando, voltando. Faço um reforço. Olha como é que ficou legal. Agora vou fazer desse aqui e para cá e ligar os dois. E aqui o outro cilindro soldado também. E vamos conectar os dois. Vamos lá. Feito as duas meia lua. Então a gente vai fazer a solda para fazer essa conexão, né? Transformar os dois em um reservatório só. E a gente vai dar para o seguimento. Agora já cortei o material que eu vou usar. Aqui vão ser três barras chatas aqui e embaixo. Para dar resistência. Claro, para ela não movimentar. Enfim. Bem soldados. E esse metalão quadrado aqui em cima. Como se fosse dois trilhos. Para a gente colocar os motores. Vai ficar bem legal. Depois de feito. Aí eu vou fazer os pezinhos bonitinhos, né? Enfim. Estão acompanhando aí. Mas ficou legal, hein? Nossa, vai ficar da hora. Ok, agora terminar a solda na emenda lá em cima. Para a gente poder começar a inserir os acessórios. Vamos lá. Pessoal, eis um item pouquíssimo lembrado quando o pessoal vai adaptar e vai criar esses compressores de ar, né? Essa aqui é aquela válvulazinha. Essa aqui é a parte de baixo. Para poder purgar. Para você tirar a água, né? Do sistema, de dentro do cilindro. Porque vai acumulando água, né? Ele vai comprimindo o ar e junta a água ali. E como é que ela é? Está vendo? Aí na mão aqui você solta. E ela vai escorrer. Porque está virada ao contrário. Como são dois cilindros, eu adicionei duas. Estou desconfiado que o pessoal não faz, não coloca essas válvulas. Porque tem medo, né? Que vaze. Eu acho que eles já acham muito difícil vedar a entrada lá, né? Então, acho que eles devem ter receio de fazer isso aqui. Mas está pronto. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Olha lá. Coloquei os pezinhos. Agora vou fazer o reforço, travando ele. E vamos que vamos. Recebeu só a parte inferior já pronta. Agora vou colocar os esgotadores lá, né? A válvulazinha. E aqui, ó. Inferior. É isso aí. Pois é, pessoal. Aqui eu estava experimentando, né? Você enche o cilindro. Joga um detergente para ver se ele não está vazando. Os dois não vazaram. Bonitinho. Em ponto nenhum. Nem na solda, nem na emenda. Deixa eu levantar aqui para mostrar aqui agora. Os pezinhos estão prontos, né? E aí eu fiz o teste... Vou desligar aqui o gelador. Eu fiz o teste... Também. Em todas as outras soldas. Lembrando que eu fiz... Oh! Obrigado. Lembrando que eu fiz uma... Uma emenda, né? Eu fiz a emenda no meio e coloquei essa cinta aqui. Ficou feio, mas ficou seguro. Não quebra nem... Então, assim... Aí eu deixei cheio, ó. Não vaza nada. Perfeito. Agora vamos para a instalação dos nossos motores com trilhos e tudo. Beleza? É isso aí. É nóis. Vou soldar dessas travessas. Agora eu vou fazer os suportes para cada motor. Tá indo. Tchau. 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 Tchau.